Essa é mais uma pedra, a sequencia do DJ Luciano Pedra, o vedador. DJ Luciano Pedra, ele é malvado e não tá nem aí. Essa é mais uma pedra, essa é mais uma pedra com padrão de qualidade do DJ Luciano Pedra. O vedador, o vedador. O vedador, o vedador. O vedador, o vedador. O vedador, o vedador. DJ Luciano Pedra, ele é malvado e não tá nem aí. Essa é mais uma pedra com padrão de qualidade do DJ Luciano Pedra. Essa é mais uma pedra com padrão de qualidade do DJ Luciano Pedra. 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 O vedador, o vedador. O vedador, o vedador. O vedador, o vedador. DJ Luciano Pedra DJ Luciano Pedra DJ Luciano Pedra